Precisamos ficar de olho no Barcelona. Real vs Barça é o jogão de agora. E o Vini Malvadeza é, claro, o titular absoluto. Tanto titular que a gente também pode assumir a liderança da La Liga e passar a Real Sociedad, que está na nossa frente apenas por um gol de saldo. Mas caso a gente perca, o Barcelona encosta e vem para a briga de novo. Ligados no nosso treinamento, seguimos com 6 em chute, drible 5, velho. É a sacanagem, né? Vamos tirar um pouco agora em chute, ele já melhorou bastante. Vamos deixar 100% no drible, porque o Malvadeza, cara, é o cara da jogada individual. Já já a gente confere o que vai ter no episódio de hoje, mas já tem aquela conversa no vestiário, né? O nosso treinador ali, o Antielote, já vazou, né? Está esse cara aí e ele já mandou o papo reto. Quero o time jogando com muita raça para a gente destruir o nosso maior rival. Vocês viram que tinha dois penetras aí do Barcelona ouvindo a conversa ali no vestiário, mas está boa, mano. Vamos lá com esse time, ó. Malvadeza, Benzema e o Ascensio. O Ascensio está no lugar do Rodrigo, que é banco hoje. Primeiro grande teste aí do Vinícius Júnior contra o Barcelona, né? O primeiro é o clássico aí da nossa série. Já esmurra, espanca o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos lá para essa parada, ó. Confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário que está bombando com o DLS 22. O Malvadeza voltou para ajudar a defesa, sai jogada aí com o Militão. Já está na frente no Alaba. Vamos lá, Vini. Vai para lá que eu vou para cá. O Tapa está na maneira. E chegou. E disparou. Linha de fundo. Rola, mano, não era para o Ascensio, tinha que ser para o Benzema. Mas a gente está numa treta aí com ele, mano. Os dois não estão se bicando muito. Vini de novo. Vamos lá, dá uma penteada nela, carrega, ó, Kessie. Fica na saudade, bebê. Bola para o Alaba, devolveu no Vini. Linha de fundo para o Benzema. Gol do Real Madrid. Karim Benza. Benzema é o nome da fera. E o Vini, mano, mesmo sendo xingado aí pelo Benzema no último episódio, uma treta cabulosa. Ele deu assistência, né? A gente chegou cruzando ali, na verdade, que eu nem olhei para a área. Só cruzei, mas contamos mais uma assistência aí para a carreira dele. Vamos puxar essa no meio, hein? Ascensio. Tapa de primeira para o Vini. Posição legal. Vamos bater para o gol. Gol, dessa vez eu não toquei e essa vez que eu tinha que ter tocado, né? Que o Benzema estava sozinho. Está o Benzema ali, segundo tempo já rolando. Cruzamento. Ele bateu direto, será, mano? Olha aí o goleiro brasileiro Neto. Aí o Vini. Vamos lá, Vini. Chega ali. O cortezinho vai catando. Cavaco não deu para... A gente não foi cair, cair, tipo o Neymar, né? A gente seguiu firme aí na jogada. É que não deu para chegar realmente. Juizão volta o lance, ó. E marca a falta do Piquet. É uma grande bola, mas está marcado, Alaba. Bola para o Paik, a gente bate de primeira. Dominou, bateu o Redi. Gol do Real Madrid. É difícil, Júnior. Bateu lá no canto, 2x0. Essa jogada ninguém esperava. O Alaba tocou, mano. Eu ia bater de primeira. Mas não sei o que aconteceu. O Vini dominou antes e nos ajudou para cacete, mano. 2x0. 2x1, né? Porque eles têm um tal de Robert Lewandowski. O polonês recebeu essa bola, ó. Girou, tocou para a esquerda. Tocaram ainda mais, ainda para a ponta. Cruzamento preciso. Ele é alto demais. É bom de cabeça. Volta o jogo, Barcelona. Ah, não sei se vocês perceberam aí nesse lance, rapaziada. Mas, olha, se liga. Olha bem para o Vinícius Júnior. Ele reclama... Ah, cara, não mostrou. Vinícius Júnior também reclamou com o Benzema. Benzema. Bola no Toni Kroos. Olha o Vini pedindo. Vai. Isso. Piquet. Vem para o baile. Vem para o baile, Piquet. Ui, que entortada aqui. Elástico. Que golaço. Monstro. Gol do Barcelona, que não é. É do Real Madrid. Vinícius Júnior. O elástico para cima do Piquet. Acabou com a carreira do espanhol nesse lance. Malvadeza. Está malvadinho. Está malvadinho sim, mano. Toma que é de graça, Piquet. Vai, vai que é de graça. Por todos os ângulos. Ele recebe do Alaba. Encarna a marcação. Aí a gente põe uma câmera assim, pai. Essa aqui vai dar de boa. Olha o Vini. Olha o Vini. Solta o Play, DJ. Ele vai, ele vai. Ui, toma. Volta de novo que a gente não viu direito. Ô, Vini. Cara, acabou, velho. Acabou. O que é elástico para cima do Piquet. 3 a 1, 2 dele. E vem mais Real Madrid. Olha o Benzema tocando para o Vini. Acelerou. Bateu. No ângulo. Gol. Gol. Real Madrid. Red streak. Red streak. O primeiro dele. Vinícius Júnior. Acaba com o Barcelona. Faz de pequeno um gigante do futebol mundial. Aí, mano. Que isso. Até agora, mano. O último gol sem ser esse. Já foi o Puskas atualmente na temporada. Ninguém fez um gol mais bonito que esse. E agora essa batida com categoria para mostrar que sim, mano. A gente treinou forte a finalização do Vini. E a assistência do Benzema aí para mostrar que está tipo na época do CR7, né? Como era cogitado e sempre foi dito antigamente, o CR7 e o Benzema não se bicavam muito. Mas em campo eles jogavam demais juntos. É malvadeza. Cinco de acréscimo. Já disparou. Está no gás. Marcação vem. Ele distribui na direita. É bola cruzada. Passou. Vai. Ele errou a cabeçada. O nosso camisa 40. 24, aliás. Fim de um massacre. Real Madrid. E 4x1 no Barcelona. Olha o Benzema chorando porque o Vini, malvadeza, leva essa bola para casa. Venceu o El Clásico. El Clásico com hat-trick e gol Puskas. Mais do que isso, impossível. Fora que o primeiro gol foi a assistência dele. Uma senhora notona, hein? Nota 8 para o Vinícius Júnior arrebentando o Barcelona. E com essa goleada, cara, vamos dar uma ligada aí na Real Sociedad, cara. Se eles não golearam, a gente assume a liderança no saldo de gols. E, cara, o resultado deles, 3x0. São danados, hein? Seguem na frente com um gol de saldo. Bora que tem mais campeonato espanhol. Agora contra o Getafe. E essa camisa do Barça do Real Madrid, cara, é linda demais. É, mas vamos acordar para o jogo, hein? Já começou com o Getafe atacando. Cara, só dá um Getafe no jogo, malandro. Outra chance desperdiçada por eles. Só um detalhe que a gente está sem o Benzema e também sem o Hazard, mano. É o Lucas Jovic ali no ataque de centroavante. Bola para o Asensio. É gol do Real Madrid. 1x0 o Marco Asensio. Sem tapa. Tem qualidade aí, Jovic. Bola lançada. E vai, mano. Rola para trás, para o pai, para o pai. Isso. Daquele jeitinho. Desviou na marcação. Entrou. Quando a fase é boa, esquece. Gol do Real Madrid. Vinícius Júnior. Camisa número 20. O último lance aí da primeira etapa. A bola que veio lá na esquerda. A gente ficou mais centralizado nessa. Recebemos o passe, batemos. Tocou no marcador ali. E matou o goleirão no contrapé. Termina o jogo. 2x0. Claro, a gente não fez nada na segunda etapa, mas seguramos o placar. E agora sim, olha só. Real Sociedad. 1x0 para cima do Levante. A gente fez um a mais de saldo. E igualamos eles em saldo. Agora só estamos perdendo nos gols feitos. De 17x15. Olha, Vinícius Júnior está fora, hein, cara. Ele não está sequer no banco de reservas para o jogo de agora da Champions contra o Lille. Vamos aproveitar e dar uma ligada aí na La Liga. Artilharia Vinícius Júnior está em primeiro com 7 gols. O Benzema está em terceiro com 5. Aí a gente passou aí o atual melhor do mundo. Agora na Champions é só secar, né. Vamos torcer para o Real vencer. 1x0 para cima do Lille. Abrimos agora 6 pontos do terceiro colocado, faltando 2 jogos. Ou seja, 6 pontos em disputa. Praticamente a gente já carimba o passaporte para as oitavas. E moleque, já estamos em mais um jogo da La Liga contra o Osasuna no El Sadar. A gente vai jogar fora de casa. Vamos em busca de mais uma vitória. Tentar manter a artilharia. E ele está muito bem nas assistências. Depois a gente vai conferir também. Vamos lá que tem um escanteio aí para o Real Madrid. Vinícius Júnior na área. Vamos para o esquema. Bola no Benzema. Os caras só procuram o Benza. Vai mais uma. Aí pede calcanhazinho. Vamos. Levanta agora. Solta pancada de canhota. Tinha endereço, hein, velho. Tinha endereço essa bola. Aí pede o Vini. Levanta. Tenta um lençol. Cara, ele está abusado. Tentou um chapéuzinho ali. Bola ainda. Benzema toca para mim, Benzema. Se eu for minha. Vamos lá, Vini. Lateral para o Real Madrid. Segue 0x0. Osasuna segurando a pressão. E a gente não está jogando muito bem, né? Vamos, quem sabe, agora no individual então. Se o coletivo não está bem, o individual está demais com o Vini. Limpa ali duas, três vezes. Rola para o Toni Kroos. Bate. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Sérgio Herreira não deixa. Luta, Modric. Vini. Bola. Vamos, pai. Vamos, pai. Puxar ela na linha de fundo. Marcação. Toma. Vai. Vai vir igual doido. Vai vir igual doido. Oi. Caneta. E cotovelada nele. Cotovelada segue vantagem aí para o Real Madrid. Vinícius Júnior abusado e muito, mano. A gente está ficando o mestre para dar canetinha nos caras. Aí o Vini de novo. Traz essa bola em velocidade. Vamos arriscar de longe. Nossa senhora. Agora errou feio o chute, hein, Vini. Vai chegando o time. Benzema pede essa. Só rola. Opa. Foi pênalti. Foi pênalti. Ah, ele não deu. Benzema disputa. Recupera. Agora tocou para o Vini. Ah, velho. Tinha um cara me atrapalhando e eu acabei chutando a canela dele. Tem mais um ataque, hein. Benzema. Que bola para o Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai. Ah, cara. Eu estou chutando, velho. Eu estou chutando. Codinho. 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 Real Madrid. Vinícius Júnior. No apalhar das luzes. O Benzema meteu um golão para a gente, velho. Os caras se odeiam e se amam no campo. É impressionante isso. A gente tentou chutar na primeira, na segunda. O cara veio no tranco. Aí recuperamos a bola ainda. Valeu demais a insistência do Vini. Real Sociedad não perde, cara. Venceram o Barcelona por 2 a 0. E olha onde está o Barça. Sétima posição. Quase fora até de uma Europa League. Cara, aqui não para. É um jogo atrás do outro. Agora servindo a seleção brasileira. Eliminatórias para a Copa do Mundo. A gente está na liderança bem ali no Bico do Urubu. E vamos pegar Venezuela e Paraguai. Paraguai é lá em Assunción. Venezuela é no Braza, velho. E vamos com o Vini Malvadeza na esquerda. Richarlison de centroavante. E o Rodrigo pela direita. O Rodrigo, inclusive, mano, não está ganhando chance nenhuma no episódio de hoje com a camisa do Real Madrid. Está maneiro. Está lindo demais. Maracanã novamente recebendo a seleção brasileira. É jogo contra a Venezuela e os caras estão com chão de saco do Maraca, né, velho. Todo jogo praticamente aí das eliminatórias que a gente joga em casa está sendo no Maracanã. Bola invertida ali, ó. Estou chegando, mano. Estou chegando. Vini aparece na área, pede essa bola. Vai no primeiro pau para o Richarlison. Sobra ainda do Braza. Vini vai, cara. Rola para o pai. Rola para o pai. Mas isso, 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 isso. Vini na trave. Richarlison na sobra. Tem gol do Brasil. É gol de Pombo. E num Pombo sem asa do Vinicius Junior que tocou na trave. Aí sobrou para o Pombo original. Tem bola na área. Aí o Vini. Matou ela na caixa. Fez embaixadinha. Tentou o giro. Soltou uma bomba no cantinho. Só manda. Só corre. Só dispara. Chega. Linha de fundo. Olha o Vini. Cortou para dentro. Bola na área. Ninguém do Brasil toca. Tem bola na área. O Vini pede. Sobe o zagueiro venezuelano. Sobra a área do Braza. Aí o tapa no Vini. Vamos, Vini. Ai, caraca, mano. Se der esse drible, a gente faz outro golaço. Ih, cara. Deixaram o Vini bater essa, moleque. Vamos mandar para o gol, Vini. Vamos para o gol, Vini. Ah, para, véi. A gente meteu muita curva. Vai acabar o primeiro tempo. A gente já pede uma bola longa. Aí ela chega. Ih, é na moral. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Puxou. Olhou. O pombo estava ali impedido. A gente toca para o 21. Vai fazer não, pai. Vamos lá, Vini. Pressiona. Aí vai acabar. Fim do primeiro tempo. 1x0. Traz ela ali. Vamos, marcação. Opa, saiu. Escapuliu. Limpou. Bateu. Defesa. Vai o goleirão lá. Sobe em cima e fica com ela. Rodrigo. Para o Vini. Vamos abrir na outra ponta. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Corre bem. Rolou para o meio. Olha o Vini pedindo na área. Vamos, Vini. Girar para chutar, pai. Vai, Vini. Nossa, chutamos o prego. Chutamos a sola ali do venezuelano. Enfiada de bola. A Vinícius Júnior corre. Sobe. Pombo de novo. Boa alto. É gol do Brasil. Richard Lisson. Bola recebida que veio lá da direita. Nosso lateral chegou até o fim e meteu na cabeça do Pombo. Richard Lisson. Ih, só rola. Só rola. Ah, o Richard Lisson. Para, velho. Mandou mal demais. Vai acabar o jogo aí no Maraca. 2x0 Brasil. Agora, bora pegar os paraguaios. E, cara, vai ser maneiro, hein? O Paraguai está na segunda posição com 12. É duelo de liderança aí nas eliminatórias da Copa pela América do Sul, né? Vinícius Júnior 88 de overall ainda. 5 jogos pela seleção. Três gols e duas assistências. E no Nacional Paraguaio. Olha só o Assuncion ali, mano. Lotado o estádio. Esse é o cara, hein, mano? Esse é o zagueiraço do Palmeiras e da seleção paraguaia. De olho no Gomes. Bola lançada. O Brasil já começa no ataque. Olha o Vini sozinho. Ele bate para o gol. Ele faz. Gol do Brasil. Alex Teixeira. Na saída de bola, o Braza toma dos paraguaios. E olha o lançamento do Neymar para o Alex Teixeira. Eu ainda pedi, né? De repente, vai que o cara tocasse aí. A gente fazia o gol com o gol aberto. Bola lançada para o Firmino. Vai, Firmino. Boa no Vini. De cabeça, rede. Gol do Brasil. Toco o som. Aê. Vinícius Júnior. O primeiro dele. De cabeça. Aí na nossa série. Olha aí. Encobrindo o goleiro. E a defesa com o Balbuena. E o Gomes, cara, está tomando só bola nas costas. Vamos, Vini. Com a rede, dispara. Pé de lançamento. Bola chega. É hora de mostrar o teu talento na bola individual. Olha o elástico que foi para cima do Piquet. Quase dando certo para cima do Paraguaio também. Neymar no escanteio. Levantou para o Vinícius Júnior. Ele hoje quer fazer gol de cabeça. Já tem o Braza tocando. Olha onde está o Neymar. Vai, vai, mano. Só manda. Vamos, vamos, vamos. Toca. Posição legal. Vem cá, Ney. Toma essa. Bolão do Vini para ele. Neymar é pênalti. Penalidade máxima para a seleção brasileira. Um pênalti muito discutível. Vamos ver se o Neymar realmente é cai-cai. Ou se realmente ele sofreu. Ó, recebeu a bola do Vini. Já dominou dando corte. Pênalti. Muito pênalti, eu diria. Quem vai para a batida é o Ney. Não deixaram o Vini. Vamos olhar aqui, ó. Eu estou aqui. Eu estou olhando. Eu estou olhando. Vamos lá. Se der rebote aí para o meio, a gente pega. O Neymar perde o pênalti. Mais uma jogada brasileira. Olha o Vini de primeira. Aí tabelou firmindo para o Camisa 16. O Alex Teixeira sobrou para o Vinícius Júnior. A estrela está como? Está piscante, está brilhante, está demais. Gol do Brasil Vinícius Júnior. O episódio com mais gols do Malvadeza. Tanto na Celesta quanto no Real Madrid. A gente está ficando artilheiro. E também dando nossas assistências de vez em quando. Essa aí foi puro oportunismo. Vai, cara. Vem, Vampires. Vem, Vampires. Toma, pá. Cara, agarrou a bola ali no cara. Não sei aonde. Já estourou o tempo. Dia. Acréscimo. Bola na segunda trave. O Paqueta sobe, mas é o alvo. Fim de Papo Brasil jogando e muito. 3x0 para cima do Paraguai, que agora deve ter caído. Não sei se vocês perceberam, mas tem um detalhe muito importante, né, mano? Tanto no Real quanto na Seleção Brasileira. A gente está tomando muito poucos gols, cara. E o Paraguai segue em segundo, mas a gente abriu 4 pontos agora. Argentina em terceiro, Uruguai em quarto. E o Chile está indo para a repescagem em quinto. Já teve muito jogo maneiro por hoje, né, pai? Chega aí, tamo junto e até a próxima. Confira um dos dois vídeos da tela. Continuem assistindo Geração Gamer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.